Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui sexta-feira para trazer mais uma abertura de caixa. Acredito que esse vídeo aí vai ir para vocês no sábado. Estou com uma caixinha cheinha de produtos aqui, tá? E para já de começo, já quero falar para vocês, porque é a pergunta que eu mais recebo nos vídeos de abertura de caixa, é o nome do fornecedor. Pessoal, eu tenho uma lista com 50 fornecedores, só fornecedores confiáveis, que você não vai cair em golpe, com preços bons, tem o que vende para a CNPJ, o que vende para a SPF. Então aí, pedidos mínimos a partir de 100 reais, tá? Então se você tiver interesse na minha lista de fornecedores, eu vou deixar o contato na descrição para você me chamar lá, o valor dela é 70 reais e ver 50 fornecedores, tá? E esse daqui é um dos fornecedores que está lá na minha lista. Vamos lá abrir essa caixa. Vem numa caixa bem apertada. Esse daqui vem por transportador aqui para mim, tá? No começo, já estão vendo o que é, tá? São produtos da Better Me. Better Me é uma marca de skincare, cuidados faciais aí, bem conceituada. Veio os queridinhos e a linha de limpeza eu peguei dessa marca, tá? Eu mesma nunca usei, mas eu vejo muito no Instagram que é uma marca boa e que também está por todo lado, né? Vamos lá, então. Vamos começar por o quê? Por esse rosa aqui, grandão, que hoje até eu vou ter que ver o que são esses produtos. Esse rosa aqui é a bruma fixadora de maquiagem, energizante e hidratação para todos os tipos de pé. É essa bruma aqui, da Better Me. Vamos ver como que é o cheirinho dela. Essa daqui é para o dia e para a noite. Ela tem a válvula pump e eu acho que é uma bruma bem legal. Hum, é um cheirinho muito bom. Gostei dela, já ganhou um ponto. Esses produtos aqui, todos vêm com provador. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, tá? Então, vem um provador de brilho da linha que é para o cliente poder aí chegar aqui e testar os produtos. Eu vou ir montando o provador enquanto a gente vai vendo aqui. Continuando, veio água nisselar 5 em 1. Então, ó, vem com adesivo bem grande de provador na frente. Vou deixar esse adesivo por hora. Esse aqui eu acho que é ali. Pelo jeito é. Aí tem essa aqui. São todas iguais, gente. Veio 4 unidades e uma é provador. Aqui o provador da bruma. Eu tinha tirado a mão da caixa, mas é diferente assim. Aí aqui nós temos o gel de limpeza facial da Better Me, que é esse roxinho. Também veio provador. Vamos ver depois como é a qualidade desses produtos, né, gente? Mas eu acho que eles são bons. Eu acho que é ali. Esse da Fer é anúncio assim mesmo. E eu fiz os 4. Tivei, já tá montando. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Aí tem esse daqui, que é o sabonete esfoliante enzimático. As caixinhas são muito bonitas, super chamativas. E esse daqui... Não é esse, deixa eu ver. É esse aqui. Sabonete esfoliante enzimático provador. Aí nós vamos ter o Cleasing Oil, que é pra remover a maquiagem. E ele também veio com provador. Que bonitinho, né, esses provadorzinhos assim. Esse acho que pode ser que seja aqui. É lá um aqui, uns dois, dois. Aí temos também o Gloss Efeito Plump, que é aquele Gloss de aumento de boca. Esse aqui vieram 3, 4, 5, 6. Então, se achar, ele tem 6. E veio o provador também. Legal, tem que ter esculpido, né, tia? Sim. E é isso, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou esse aqui. Ele ficou só com esses dois. Eu acho que os outros estavam em falta. E a linha de limpeza, eu tia, eu vou ver aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai ficar melhor. Ó, a linha de limpeza ficou completinha. Super show, né? E aí, vamos começar com o que eu já vi aqui, que veio também. Que são adesivos, alguns tipos de adesivos de unha. Nós não tínhamos muita opção. Então, veio os adesivos decorados e veio alguns com enfeitezinhos de unha também. Hoje, eu recebi o provador de uma base. Veio a cor 1, baunilha. Com aqui o provador. Se você pega acima de 12 unidades, já vem o provador junto. Então, veio também com adesivinho de provador. Que vai facilitar bastante. E aqui, tá as bases. Então, vieram 12 unidades da base, baunilha da Mari Maria. Pretendo ir tendo todas as cores. Pessoal, pausei porque chegou o cliente, tá? Aí, eu peguei batom. Esse batom é diferente do que eu peguei da primeira vez. A primeira vez, eu peguei o nude rosé. E agora, eu peguei a cor Frost. Esse aqui é o provador. Não vou provar ele agora, mas tô afim de passar na minha mão só pra ver. Ele é pra ser um tom acima daquele 1. Ele é bem parecido, mas ele realmente é um tonzinho acima, ó. E aí, aqui vieram duas caixinhas com 12 unidades. Por que eu tô pegando 12 unidades, gente? Por conta do provador, tá? A base da Mari Maria, eu senti muita falta de ter o provador. E aí, agora, vem o provador. E olha que lindo, né? Eu acho muito lindas as embalagens delas. Continuando. Coisas que eu não tinha. Esse aqui é o Velvet Skin. Base corretivo mato. Que cor que é esse? Nude. Oi. Pessoal, chegou o cliente e tive que cortar. Mas eu tava mostrando pra vocês a base. Essa daqui da Mari Maria. Essa aqui é a baunilha, tá? Ela é o tom 1. Essa aqui eu peguei 6 unidades. Por... Não, essa aqui é o tom 4. É o nude. A baunilha eu peguei 12 unidades. E essa aqui é o tom 4. Então, que é um tom um pouquinho mais escuro. Essa eu peguei só 6. Olha, pra vocês verem a diferença de cor. Porque aqui na minha cidade, pessoal, a maioria é tudo alemão, tá, gente? Então, lá que mais vai ir, vai ser essa. Por isso que eu peguei ela com o provador. E a nude, eu vou fazer um teste. Ver se ela sai bem também. Eu vou pegar mais unidades dela. Mas por enquanto, 6 unidades eu acho que dá pra passar o mês aí tranquilamente. E pra fechar com chave de ouro, esse produto eu ainda não tinha pego. No primeiro pedido eu ia pegar, mas eu peguei a base e não peguei ele. Agora eu resolvi que eu ia pegar. E é o corretivo, gente. Eu peguei a cor 1. Por quê? Corretivo geralmente a gente usa num tom mais claro, né? E aí, então, eu investi no tom 1 dessa vez. E esse daqui eu peguei 6 unidades pra ver se ele vai ter saída. Se tiver saída, aí sim eu vou investir em 12 unidades com o provador. Como ele eu ainda não tinha na loja, eu não sabia como ia ser a saída, tá, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reposições já da Mari Maria. Eu fiz semana passada o vídeo da abertura de caixa. Hoje já reposição. Espero que em breve a gente tenha mais reposições por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.